Ó, bem a Revana aqui de volta com a gente. A Revana tá aqui. Olha, onde a Revana está, tá chovendo, hein? Tá caindo água lá. Ê, Goiânia, vai com calma pra casa, viu, galera? Chuvinha, vai de boa, tranquilo, espera um pouquinho, termina de assistir o Cidade Alerta. A Revana vai trazer informação sobre um cabra aí que foi preso. Ele estava mantendo a mulher numa situação de terror. A mulher e o filho, pequenininho, todo mundo em cárcere privado. Revana Oliveira, daí. Pois é, Branquinho, só falando pra você, realmente tá uma chuva danada e nós estamos aqui embaixo de uma marquise pra poder trazer essa informação pra você. No final eu mostro pra você como é que tá aqui o movimento e também a chuva. Falando desse caso, essa mulher pediu ajuda pra polícia pra primeira companhia lá de Abadia de Goiás, local onde ela morava ali com um companheiro, né, numa casa. E por três dias seguidos, o homem saía pra trabalhar e deixava ela presa, sem contato com ninguém. Ela relatou que teve essa atitude de procurar a polícia porque já não aguentava mais essa situação e tava, inclusive, sofrendo violência psicológica. Mas a gente vai entender esse detalhe agora, juntamente com a equipe, com o tenente Welder, que veio aqui conversar com a gente. Muito boa noite pro senhor. Então vamos falar do trabalho da polícia. Assim que vocês receberam uma denúncia, a gente tem até um vídeo do momento que vocês chegam ali no local e foi preciso arrombar esse portão. O que ela descreveu pra vocês naquele momento? Isso. A polícia militar, por meio da primeira companhia independente, do 16º Comando Regional, recebeu uma solicitação de uma pessoa que informou que estava sendo mantida em cárcere privado, pelo seu marido. Há três dias, seu marido saía pra trabalhar e deixava ela e seu filho de quatro anos trancada em casa, enquanto ele trabalhava. E como é que foi esse momento que vocês chegaram ali? Vocês precisaram arrombar esse portão? Isso. A equipe, a princípio, fez um contato com ela, ainda do lado de fora. Ela relatou, confirmou a situação, a equipe arrombou o portão e, diante das informações, dos dados do autor, a equipe levou a vítima para um local seguro, fez diligências, até conseguir localizar o autor em seu local de trabalho, numa empresa de reciclagem em Goiânia. Depois de preso, foi encaminhado pra delegacia local, onde foi autuado por cárcere privado. Ele fazia violências psicológicas ali com ela, né? Me parece que ele cismou, né? Ela disse que nunca tinha traído ele, mas que ele imagina que ela trai ele, por isso que ele a mantém presa? Isso. Ela informou que estava com ele há seis meses e o ciúme dele era fora do normal. O motivo é uma traição que, segundo a vítima lá, é da cabeça dele. Nunca teve isso e, por essa traição, ele resolveu trancar ela em casa. Saía pro serviço e deixava ela trancada em casa. E ele, inclusive, já tem passagens pela polícia? Ele já tem passagem por furto, por recetação e por uso de entorpecentes. Há relatos também de que ela até contou em um vídeo que ele segura forte no pescoço dela, avisa que se descobrir essa traição, vai matá-la. Tem essas ameaças também? Isso, ameaça de agressões físicas, com faca também. Se descobrir qualquer tipo de traição, iria matá-la, juntamente com a criança. Agora ele detido e ela foi pra outro local? Isso, ela tá segura, já saiu da delegacia, já com a medida protetiva. E a equipe vai fazer o acompanhamento, igual é feito pela equipe nossa. Sempre temos um núcleo da Maria da Penha dentro da nossa companhia que faz o acompanhamento. Muito obrigada, Tenente Welder. Parabéns pelo trabalho da equipe, viu? Obrigada por ter vindo. O Instituto Militar tá à disposição. O cara agressou. Branquinho, né? História triste, inclusive envolvendo uma criança de quatro anos e deixando essa criança, né, vindo tudo isso. Um assunto bastante complicado. Agora, você tinha falado da chuva, vou pedir pro Santiago virar a câmera aqui. O trânsito vai abrir agora pra gente mostrar pra vocês aí de casa como é que tá essa movimentação da volta pra casa, né? A chuva agora já deu um pouquinho, já tá um pouquinho mais fraca, mas aqui nessa região o trânsito tá bem lento. Inclusive, nós estávamos ali na porta do hospital, pra gente conseguir chegar aqui pra poder fazer esse link, a gente ficou parado aí uns 15 minutos no trânsito. Diga, Branquinho. Ivana, daqui a pouquinho a gente mostra a chuva. Vem pra cá, vem pra cá, por favor. Eu quero imagens aí da mulher lá também. Coloca, por favor, a imagem dela. Eu quero falar uma coisinha. Primeiro, nós vamos assistir o vídeo dela. Depois eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo. Deixa eu ouvir o que que ela fala, ela relatando o que ela viveu. Põe, por favor. Eu já venho sofrendo há três dias de cárcere privado. Meu esposo sai de casa pra trabalhar e me deixa trancada pra mim não sair de casa. E aí eu não posso, não posso ter redes sociais, não posso conversar com a minha família porque ele diz que eu tô conversando com o homem. Olha só, olha só. Não pode ter rede social, não pode ter contato com a família, não pode ter contato com ninguém. Ele é o doido, é o João de Barro, o doido, é? Que sai, tranca a mulher dentro de casa. Vai que acontece alguma coisa. Ela com o filho pequeno, além de não pensar na própria mulher, a maldade, a maldade também se reflete na criança pequena que tava lá dentro. Vocês estão vendo imagens aí da polícia militar chegando. Olha o pessoal da polícia militar chegando lá, assim que recebe a informação de que o crime tava acontecendo, né? Porque o crime de cárcere privado, ele é um crime continuado, né? Ele só se exauriu, ele só terminou depois que a polícia foi lá e salvou essa mulher. Agora você vem comigo aqui. Rebana, agradeço o pessoal da polícia militar porque eles fizeram um baita de um trabalho. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. O cara, a polícia fez a parte dela. O cara tem receptação, parece que tem furto lá também, uso de drogas, ou seja, é um peba, é um peba. E é bandido agora também porque fez isso com a mulher. Aí eu falo, a polícia fez a parte dela. Eu vi o governador, dois dias pra trás, falando que o Estado vai dar o apoio, né? Pras mulheres que quiserem sair fora desses impostos aí, né? E aí, será que vai ter? Tomara que tenha. Porque se não, esse cara logo vai pra rua e quem promete, igual esse sem vergonha aí prometeu, acaba fazendo. Acaba fazendo. Então esse apoio é necessário. Mais uma vez, agradeço o pessoal da polícia militar, Rebana.